Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon GO! Pessoal, no episódio de hoje vamos conversar sobre esse pequeno acessório, o Pokémon GO Plus. Eu sei que a previsão era que eu fizesse esse tutorial do Pokémon GO Plus em forma de gameplay. Só que o que ia acontecer? Como sempre, eu ia esquecer metade das coisas de falar no meio do caminho e aí o vídeo não ia ficar completo. Então, aqui no estúdio eu já fiz um roteirinho completo, com isso você não vai perder nada e eu vou conseguir tirar a maioria das dúvidas que você deve ter sobre esse dispositivo e algumas coisas do Pokémon GO. Então, se sua dúvida por acaso não for respondida neste vídeo, deixe aqui nos comentários que eu tento responder ela também. Mas vamos lá, a primeira coisa que muitos me perguntam é, esse acessório é obrigatório e quanto ele custa? A primeira coisa, obviamente não, pessoal. Você pode jogar o Pokémon GO Plus diretamente do seu celular, ele não é obrigatório, mas ele ajuda bastante. O custo dele, mais barato que você vai encontrar é de 35 dólares nos Estados Unidos, 40 euros em alguns locais da Europa e etc. Mas aqui no Brasil, pessoal, não tem disponível para venda ainda. Se vocês lembrarem, no mês passado, quando eu falei que queria um Pokémon GO Plus, só que não tinha aqui no Mercado Livre, o mais barato que eu tinha encontrado era 850 reais. Porém, não sei se o nosso canal fez algum efeito aí no Mercado Livre, várias lojas já começaram a querer vender o Pokémon GO Plus e tem diversos anúncios de 300, 320 reais lá no Mercado Livre. Então, baixou demais o preço, mas nesse valor, eu ainda acho que não compensa, a não ser que você tenha bastante dinheiro sobrando. Espera aí, rapidinho, pessoal. Acabou de chegar uma mensagem aqui no WhatsApp? Vou ver, deve ser importante. Fala, galera, tudo bem? Vim aqui nesse vídeo fazer um pedido super especial. Já agradeço desde já ao Douglas por estar me ajudando e gostaria de pedir a mão de Kátia Rebouças em casamento porque ela é a pessoa mais maravilhosa e é a pessoa que eu sempre quis na minha vida. E eu te amo muito, Kátia. Obrigado por me fazer feliz, por me tornar um homem melhor. E eu gostaria muito que você aceitasse se casar comigo. Obrigado. Falou, galera. E agora, Kátia Rebouças, esse é o Mestre Pokémon, galera. Pedido de casamento oficialmente aqui no canal. Você viu aqui de primeira mão. Então, Kátia Rebouças, se caso você aceitar o pedido de casamento, por favor, mande um videozinho aí pra gente e deixe aqui na descrição ver se essa história terminou com um final feliz. Mas vamos lá. Uma interrupção bem breve, pessoal. Vamos voltar aí ao Pokémon Go Plus. De qualquer maneira, saudações a vocês e muitas felicidades nessa jornada nova nas vidas. Vamos lá. Pessoal, muitos sabem que o Pokémon Go Plus apenas taca Pokébolas normais e não Great ou Ultra Ball. Ele também não taca com nenhuma curva e ele não recebe nenhum bônus de Great, de Excellent ou até mesmo de Nice. Então, sua chance de captura foi definida toda pela Game Press e está aqui na tabela ao lado. Então, vocês podem ver completamente. Existem alguns mais fáceis e outros mais difíceis. Isso é por causa do level de cada Pokémon. Quanto menor o seu level, mais fácil sua captura. Quanto maior, mais difícil, obviamente. E também, como já sabemos, existem Pokémons mais fáceis de capturar e outros mais difíceis também. Como o exemplo das evoluções finais dos iniciais, ou seja, Charizard, Venossauro e o Blastoise. Dragonites também são bem difíceis. Então, todos estão ali embaixo como muito, muito difíceis. Provavelmente, com o Pokémon GO Plus, ele vai fugir. A não ser que seja tipo level 1 e você ainda dê muita sorte. Mas, essas são as chances de capturar cada Pokémon. Agora, vamos ver como que ele funciona. Ele é pareado no seu celular, tanto no iOS quanto no Android, via Bluetooth. Você precisa sim ter o seu celular ligado, próximo ao aplicativo, ao acessório. E ele precisa ter o jogo instalado. Então, o que você faz? Você trava a tela do seu celular, ela não precisa ficar aberta. Economiza muita bateria e o aplicativo fica rastreando meio que no background, assim, no fundo do aplicativo. E você consegue contar distâncias, ele te avisa quando tiver PokéStops perto e Pokémon. Você pode rodar PokéStops e também capturar Pokémon. Mas eu vou falar como funcionam essas notificações também mais pra frente. Sobre essa parte de contar distância, para mim, hoje, é o mais importante do Pokémon GO Plus. Por exemplo, onde eu trabalho, tem uma garagem, um subsolo. Quando eu estou lá trabalhando, o meu GPS fica meio que bugado. Se vocês já notaram, várias vezes, quando você não tem um sinal muito forte, está em um lugar muito coberto, o GPS de qualquer celular com internet não muito boa fica dando umas bugadas. E isso acontece no Pokémon GO Plus. O que ele faz? Cada caminhadinha que ele dá ali vai contando pra minha distância. Diariamente, pessoal, diariamente, eu estou ganhando de 3 a 4 km no meu trabalho, sem sair do trabalho. Apenas lá no trabalho, eu sou engenheiro civil, deixo o aplicativo ligado aqui no bolso. Não preciso ficar tocando nele em nada, mas ele me dá essa distância aí. Ou seja, é um bônus que eu estou ganhando diariamente bem fácil aí. Mas agora vamos falar sobre as notificações. Vamos supor que você está andando na rua e, do nada, ele pisca azul. Isso quer dizer que você encontrou um Pokéstop que está aí no range. Se você clicar o botão, ele vai acontecer duas coisas. Ou piscar todo colorido e vibrar a quantidade de vezes que você pegou itens. Ou seja, se ele vibrar 3 vezes, você pegou 3 itens no Pokéstop. Ou ele vai piscar vermelho. Isso quer dizer que você saiu do raio do Pokéstop ou que você não tem conexão de internet. Então, se piscou colorido, você pegou o Pokéstop. Se piscou vermelho, não pegou. O mesmo vale para Pokémon. Se aparecer uma luz verde, quer dizer que é um Pokémon que você tem e já capturou anteriormente. Você já tem ele na Pokédex. Se aparecer uma luz amarela, quer dizer que é um Pokémon novo. Então, a recomendação é não utilizar o aplicativo. Vá lá, abra no seu celular, veja qual é o Pokémon e aí taque uma bola um pouco melhor. Mas, ao final dessa captura, o que vai aparecer? Luz branca. Se ela piscar branco 3 vezes, quer dizer aquela vibradinha que a Pokébola dá. E aí, ao final, ele mostra ou tudo colorido que você capturou, ou vermelho que o Pokémon fugiu ou que ele escapou da Pokébola. Mas, pessoal, ele também pode piscar o branco apenas uma vez. Como vocês já viram várias vezes, a Pokébola dá uma mexidinha e aí o Pokémon já escapa. O mesmo funciona com o Pokémon Go Plus. O que acontece frequentemente também, que eu já notei com o Pokémon Go Plus, é que de hora em hora, mais ou menos, ele desconecta. Ou seja, ele perde a conexão com o telefone. E aí, eu tenho que relogar e conectar novamente. Quando ele perder essa conexão, ele vai piscar vermelho. Isso aí. Então, se piscou vermelho, você perdeu a conexão. Ou ele não tem sinal da internet. Já viu aquela mensagem que aparece no Pokémon Go, No Internet Connection? Quando aparecer essa mensagem, ele também vai piscar vermelho pra você. Então, muito aqui em Guarapari, porque está em época de férias. Tem muita gente. O 3G está muito ruim. E aí, direto, eu vejo essa mensagem vermelha no Pokémon Go Plus. A outra grande curiosidade é a questão da bateria. Muitos me perguntam, Douglas, essa bateria dura ou não dura? Então, eu tenho esse Pokémon Go Plus há mais ou menos duas semanas que eu estou utilizando e até agora não acabou. Eu estou esperando ela acabar pra ir ver o tempo que ela durou e etc. Eu uso aproximadamente 8 horas por dia, porque ele fica ligado no meu bolso durante o trabalho. Então, pessoal, a bateria está durando até bem. Pela quantidade de vezes que ele vibra, eu acho que essa bateria está até muito boa. Agora, tirando uma outra dúvida que diversas pessoas têm, é sobre a comparação do Apple Watch com o Pokémon Go Plus. Se, por exemplo, você tem o Apple Watch, eu não acho que vale a pena você comprar um Pokémon Go Plus apenas para o jogo. Mas existem, sim, diferenças. A maior diferença delas é que o Apple Watch não captura Pokémon pra você. Ele apenas pega PokéStops. É isso aí. O Pokémon Go Plus tem essa função de poder capturar Pokémon. Mas o Apple Watch também tem suas vantagens. Ele tem a tela na qual você pode ver exatamente qual é o Pokémon que está ali próximo, qual é o PokéStops, quais itens apareceram. Ele também tem outras vantagens, como o sistema de rastreio. O rastreio do Apple Watch é feito interno pelo próprio Apple Watch e não pelo aplicativo do Pokémon Go no seu celular. O Pokémon Go Plus não tem nada de conexão para contar as distâncias. Então, o que ele faz? Ele sincroniza com a distância que está sendo contada pelo aplicativo do seu celular. Mas são diferenças pequenas. Então, minha opinião, se você tem o Apple Watch, não vale a pena comprar um Pokémon Go Plus. Mas, se você não tem, o Pokémon Go Plus com certeza vai sair muito mais barato do que gastar quase 300 dólares em um Apple Watch. Minhas considerações finais são que aguardem, por favor, os sorteios aqui no canal, que você vai ter chance, sim, de ganhar Pokémon Go Plus no futuro. É isso aí. É claro que eu vou continuar trazendo sorteios de cartões da Google Play, de iTunes, muita coisa para todos os inscritos aqui do canal. Então, não se esqueçam de ser inscrito e continuar assistindo os nossos vídeos. E também me perguntam se vale a pena ou não o Pokémon Go Plus. Se você gastar, na minha opinião, até 200 reais com frete, com tudo, na minha opinião, vale a pena. Mais do que isso, pessoal, não vale. É muito dinheiro para pouca vantagem. Só que o que é legal para mim, eu, Douglas, quando eu vou ao trabalho, eu vou de carro diariamente. Eu deixo o Pokémon Go Plus ligado e aí, no caminho, no trajeto do trabalho, eu vou capturando Poké Stops e Pokémon sem perder o controle da direção, pessoal. Isso é apenas um aplicativo que fica vibrando. Então, ele vibrou, você aperta o botão e acabou. Então, eu normalmente ponho ele ou no bolso, próximo da marcha, ou ele fica na mão mesmo, como se fosse uma chave. Estou dirigindo, vou lá e fico apertando ele. De qualquer maneira, é muito simples, é uma vantagem muito boa e está ajudando demais a chocar ovos. O futuro do canal, como acabaram aí, nossa Pokédex está completa, vai ser agora ir atrás das conquistas, as medalhas do jogo. Vamos tentar completar todas as medalhas também. Eu sei que tem muita medalha difícil, principalmente a de Pokémon de gelo, cara, que eu não encontro Pokémon de gelo aqui por nada. Então, essa vai ser bem difícil pra mim também. Mas, é o que podemos fazer até agora, enquanto a Niantic não traz novas atualizações, com novos desafios e novos Pokémon. Mais uma vez, fiquem ligados no vídeo de amanhã, que vai ter algo muito especial que eu estou querendo fazer aí com o Leon, do canal Coisa de Nerd. Agradeço a todos, continuem treinando, um final feliz para o casal aí e fui!